Playboy, não fala nada e ninguém te destrói Desde manhã que nós tamo no coi Aqui na city me chamam de herói Espirro, cheiro, caro Essa bandida quer fuder no carro Ela quer saber como eu nunca paro Joga, faz cima e arrasta por lá Baby, eu sou um sol, pera e socorro só Porque eu vou morrer sem lembrar da gente Problema e deixa bom, passa com o grande Mesmo se esse dia eu já conheço quente É negócio que bom, quando fica bom Essa porra acaba de repente Eu gosto de ouvir meu som, porque eu não ouvi meu som Quando sua bunda tava na frente Ouro no diamante, de Paco Rabanne Onde cê vai menina? Ela senta em mim Meu mano é uma avine Mata sem bloqued Fora seu bloco ali Vê se não cabe ali Vamos remédio ali Passam no tatuim Nessa torre imparim Meu plug é um marabe Te bota pra sorrir Só tu vem conferir Rap do Ferrari Ela quer sacudir Ela quer sacudir Ela quer sacudir Joga na cara hoje, perda não vai subir Prova essa bala, acelera esse movimento Quer bater de frente, é certo de cair Hoje é eu e tu na previsão do tempo Com certeza você vai se divertir Minha corrente pese com o seu figurão Você pode tudo, é só não desistir Calma safada Você vai ficar pelada Você não sabe, baby Mas você disfarça Você quer minha boca Mas isso não é de graça Amo no bug de férias em bisão Só dá uma bitch pra grata Meu timão Gelo na corrente Me deu coriça Tcharala quente Rebola em mim Aça Baby, eu te dou aça Cê não tá mais que parça Vem cá com giraça Na praça você passa de olho em mim Eu enterro essa pole igual cara O Egipte deu nota como se isso fosse ti Julo na minha parede, cimento no esporte Pra esse fim de semana eu já guardo e não paga Com uma bunda dessa beat igual chocolate Ainda vai ter comédia dizendo que é só Nego quer fazer merda e dizer que foi ar Ouro no diamante Tipaco rabane Onde cê vai menina? Ela sentando em mim Meu mano é um love, menina Mata sem bloco eles Fora seu bloco ali Vê se não cabe ali Como o remédio ali Passam no tatuim Passam torre em Paris Meu plug é um maravilhinho Te bota pra sorrir Fato vem conferir Rap do Ferrari Ela quer sacudir Ela quer sacudir Ela quer sacudir Joga na cara hoje pra ela não vai subir Troca essa bala, acelera esse movimento Quer bater de frente, é certo de cair Hoje é eu e tu na previsão do tempo Com certeza você vai se divertir Na corrente pese com seu fico dentro Você pode tudo, é só não desistir Me desistir Mine be's going crazy Mime's going crazy